Música Bem, povo abençoado, eu também queria contribuir um pouco a respeito da mensagem que aconteceu nesta noite, nesta vigília E uma das coisas que realmente ressaltou na conversa que o Senhor teve com a igreja nesta noite passada É que o Senhor me mostrou a visão do inferno Ele não me deixou descer no inferno, mas Ele me mostrou este buraco fundo e escuro, muito, muito profundo Ele me fez estimar provavelmente milhares de quilômetros profundamente embaixo da terra E então as trevas, a escuridão espantosa, inacreditáveis que consumiam Eu não podia ver nada, mas tudo o que eu pude ouvir Eram pessoas gritando e chorando em absoluta agonia Agonia insuportável, a agonia era inacreditável Em sério tormento Eles estavam sendo atormentados Eles estavam totalmente agonizando Profunda agonia e dor e sofrimento E juízo e punição Abandono O céu havia fechado sobre eles Então eu queria apenas ressaltar isto Enquanto vocês ligam para a rádio Que o que mais me chocou É que eu ouvi como que bilhões de pessoas gritando É como se eles estavam todos dizendo Dá-me uma chance Eles estavam chorando amargamente em profunda dor e agonia Mas uma coisa que eles diziam Muitos deles diziam em uníssono Dá-me uma chance O Senhor me fez ouvi-los gritando E clamando por uma segunda chance E era isto que eu queria trazer para vocês O Senhor, Ele me faz saber Que eles estão chorando Eles estão gritando por uma segunda chance Isto é impressionante E isto só pode te fazer lembrar De Lázaro e do homem rico Vocês sabem muito claramente Da parábola no livro de Lucas capítulo 16 E você vê que eles estão dizendo Dá-me uma segunda chance Significando que eles estão cientes Da mensagem que eles perderam lá em cima A mensagem que foi dada a eles E eles não receberam E agora eles estão todos Clamando por uma segunda chance Eles estão cientes De que há uma informação Uma mensagem lá fora Que se alguém precisa Entrar no reino de Deus Há informação lá fora Há uma informação que eles rejeitaram Então há uma mensagem lá fora Que era suficiente Para trazê-los para o reino de Deus Mas eles a rejeitaram Então eles clamavam Por uma segunda oportunidade De poder voltar lá E receber este conhecimento Que pode mudar as suas vidas Daquilo que é no inferno para o céu Então eles estão cientes Que se eles tivessem recebido Aquela mensagem Eles teriam entrado no reino de Deus Mas você pode ver muito claramente Que eles estavam lamentando Era um lamento Havia muito lamento Porque eles não tinham ouvido o evangelho Então o que veio muito claramente também É que lá embaixo Não há nenhum ateu Nenhum incrédulo Todos lá creem em Cristo Finalmente Quando eles chegam lá As escrituras começam a soar nos ouvidos deles As escrituras que foram dadas a eles João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira Que ele deu seu único filho para o mundo Para que todo aquele que nele crê Não pereça Não morra Mas tenha vida eterna Vida eterna Então é isto É isto Eles estavam gritando Por uma segunda chance Significando que eles estavam cientes De que lá em cima Aquilo que eles ignoraram lá em cima A informação e o conhecimento Que estava disponível gratuitamente para eles E podia ter mudado a vida deles Isto me chocou tanto Eles estavam lamentando Se arrependendo em dor e agonia E é impressionante Porque quando eles estavam dizendo Dá-me uma chance Mas eu me lembro que o homem rico Ele disse Dá-me uma chance Envie alguém lá em cima Para avisar os meus irmãos Então ele estava ciente Que aquela informação estava disponível lá em cima Se ele pudesse ir E advertir os irmãos dele Para receberem o que ele não recebeu Mas até mesmo a resposta É o que confirma para você Que você tem disponível O que você precisa hoje Nesta terra Para evitar o inferno Antes que seja tarde demais Porque a resposta Que veio de Abraão Disse Não Ele tem Moisés e os profetas Eles estão lá E eles estão advertindo Eles Que os seus irmãos Sigam a instrução Dos profetas Então O céu estava respondendo Que não Tudo que eles precisam Para ir para o céu Está lá Tudo que eles precisam Para entrar no reino da glória Está lá Mas eles estavam dizendo Dá-me uma segunda chance Dá-me uma chance Eles diziam Dá-me uma chance Dá-me uma chance Chorando Significando Que eles estavam Cientes Eles estavam Muito cientes E conscientes De que lhes foi Dada uma oportunidade Eles receberam O evangelho E rejeitaram Então É como se eles dissessem Dá-me uma chance Porque agora eu vou E vou receber É impressionante Então É isto O que chamou Minha atenção Naquela mensagem Ontem Que lá embaixo Eles estavam clamando Por uma segunda chance E vocês Agora na terra Tem toda a oportunidade De receber Aquilo que eles estavam pedindo Naquela parábola Quero dizer Naquela visão E na parábola Também do homem rico Na visão que o Senhor Me deu Antes do cumprimento Desta profecia Porque esta é uma profecia Que eu estou dando É que bilhões Estarão no inferno Você tem a chance De mudar a sua vida Agora Porque você tem tudo Você tem os profetas De Deus Ministrando aqui E vocês tem os milagres As maravilhas Eu me lembro muito bem Que os judeus Pediram para ele Porque as evidências Eram muito claras Para eles Mas eles pediram Apesar de todas as curas Os milagres Alimentando Quatro Cinco mil pessoas Ainda assim Eles ainda pediram Um sinal Eles pediram Por um sinal Da parte do Senhor Que sinal Tu nos dás Que nós possamos ver E então Crer em você Que sinal você vai fazer Então o Senhor está realmente Advertindo aqui Sobre a negligência Ele está dizendo Que você tem uma oportunidade Tão grande agora Tudo está à sua disposição Agora aqui De graça A mensagem da justiça Está sendo pregada Para vocês Os aleijados Estão andando Estão andando Como evidência E uma evidência Tão grande Para vocês Para que vocês Possam crer Na mensagem E no mensageiro E é simplesmente Impressionante Que algumas pessoas Irão rejeitar Mesmo com as evidências Mais óbvias Com as quais o Senhor Está acenando Para eles Está chamando-os A Bíblia diz Que lembre-se Que é para a graça Que você é salvo Pela fé Isto não vem de vocês É um dom de Deus Não é por obras Para que ninguém se glorie Efésios capítulo 2 8 e 9 A dureza dos seus corações É o que faz com que as pessoas Não recebam a graça E a graça Está disponível Para todos Isto é impressionante Que eles ainda Estavam gritando Lá embaixo E você vê Muito claramente Que o arrependimento E o apartar-se Do pecado Que eles rejeitaram Foi o que fez Com que eles Acabassem no inferno Então em outras palavras Quando eles estavam Gritando Dá-me uma chance Vocês veem Que é o arrependimento Que eles rejeitaram O arrependimento Que estava sendo anunciado E eles rejeitaram Foi o que os levou Para o inferno Em outras palavras O arrependimento Aqui na terra Vai determinar O seu destino Vai determinar Onde você vai passar A sua eternidade Esta palavra Arrependimento Esta atitude De arrependimento Somente isto Vai determinar A sua eternidade Onde você passará A sua eternidade E lembre-se Que naquela conversa Onde o Senhor Onde o Senhor Me mostrou Naquela visão Aquelas pessoas Morreram Estavam lá embaixo Em castigo eterno Significando Que a morte É obrigatória Mesmo que vocês Sejam oito milhões Na terra Agora Ou não sei quantos A morte é obrigatória A morte é obrigatória Eles estavam gritando Dá-me uma chance Dá-me uma chance Mas o que eles fariam Mas o que eles fariam Com uma chance Porque a primeira chance Foi dada E ele está dizendo Em outras palavras Que a graça de Deus Acaba No livro do Gênesis Capítulo 6 Versículo 6 Ele diz E o Senhor Arrependeu-se De ter feito O ser humano Sobre a terra E isto cortou-lhe o coração Então o Senhor Disse Eu farei desaparecer Da face da terra O homem que eu criei Isto significa Que Deus só podia Esperar aquele tanto Mas quando a graça É desperdiçada O tempo é desperdiçado E o tempo acaba Quando o Senhor julgar E você desperdiçou A graça Uma grande lição Que você aprende De lá É que a graça Não dura Para sempre No mesmo Gênesis 6 Versículo 3 Ele diz Então disse o Senhor O meu espírito Não contenderá Com os humanos Para sempre Porque eles são mortais E os dias deles Serão 120 anos Deus está dizendo Não Ele tem zero tolerância Ao pecado Quando ele abriu A porta da graça Aquele dia Não é ilimitado Não é eterno Ele é definido Como um curto Período de tempo No qual Aqueles que querem Entrar Podem entrar O Senhor É muito sério A respeito disso De que a graça Dele brevemente Chegará ao fim Que a graça Que você vê Tão abundante Tão abusada Vai chegar ao fim O dia Do ranger de dentes O dia Do choro E pranto De que lado Da porta do céu Você estará E ele está dizendo Que há pessoas Que vão receber Os milagres As maravilhas Eles verão os milagres Mas eles ainda assim Vão rejeitar O evangelho da graça Isto é impressionante Em outras palavras Ele está dizendo Que nem todos Serão salvos Então tome muito cuidado Com esta brincadeira E você não quer se arrepender Para que você não faça parte Daquele número Que vai acabar No inferno Então eu os ouvi Gritando Gritando Tão amargamente Dá-me uma chance Dá-me uma chance Você pode imaginar As vozes De bilhões de pessoas E alguns deles Muitos deles Em absoluta Agonia Agonia insuportável Dá-me uma chance Mas agora Aqueles de vocês Sintonizados Ouçam-me Vocês que estão na terra Vocês têm a chance Agora De literalmente Se arrepender E evitar isto E andar em santidade Então que o Senhor Os abençoe Obrigado Por me dar uma chance Obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto